Uma das vítimas do João de Deus decidiu falar com a gente, não quer aparecer e quer ser chamada de Graziele. Eu vou conversar com ela agora para descobrir como é que aconteceram os abusos com ela. Ela é uma das vítimas que resolveu falar, uma das muitas vítimas. Grazie? Oi? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 28 anos. Quando aconteceram os abusos você tinha quantos anos? 22 anos. Como é que você conheceu ele? Eu conheci ele em Anápolis. Eu trabalhava em Anápolis e ele foi até a loja onde eu trabalhava e aí ele me ofereceu uma proposta de emprego melhor e dinheiros. Certo. A proposta dele é que você fosse trabalhar lá e ele te ajudaria, pagaria seus estudos? Sim. E aí quando eu fui para casa, porque era uma proposta boa para mim e eu exercia várias funções em vários órgãos da casa, quando ele chegava de manhã para fazer os atendimentos dele, ele pedia que eu servisse café ou suco para ele. No momento que eu ia para a habitação dele, para o quarto dele, ele me pedia para fazer massagens nele e no momento das massagens ele pedia a mão e colocava no órgão genital dele. Sim. E eu muito assustada, não sabia o que fazer, a minha reação era chocada e cada vez que eu saía daquele lugar eu não entendia o motivo que ele estava fazendo aquilo. Então, conversei com várias pessoas que trabalhavam na casa, inclusive fiquei muito amiga delas que também me aconselhou que eu saísse de lá, que era melhor que eu saísse. Então, quando eu comecei a fazer as cobranças de todas as coisas que ele me prometeu, começou a fazer as ameaças sobre mim, mas as ameaças eram feitas pelas pessoas que trabalham para ele, que era para me tirar da casa, me tirar de Abadiânia. Diante de tudo isso que eu vi, de várias pessoas que eu vi, isso é verdade, porque aconteceu comigo. Na época eu quis fazer alguma coisa e teve pessoas que intercederam por mim, que me acompanhou até na casa, mas infelizmente a forma que eles nos tratavam, que eles nos falavam era uma forma terrível e como assim ele era uma pessoa de muito dinheiro, que podia fazer tudo com todo mundo, eu me encalei diante da situação. E esse fazer tudo com todo mundo, no que você se refere? O que você tinha medo nessa época? Eu tinha medo que ele me executasse, que ele acabasse com a minha vida. Durante quanto tempo ele cometeu esses abusos com você? Durante duas semanas, porque o meu tempo na casa foi muito pouco, porque como ele viu que eu poderia fazer algo com ele, ele rapidamente me tirou da casa. Era uma coisa terrível, eu sentia nojo de mim mesma e ao saber que era uma pessoa que se dizia tanto de Deus, tão religiosa e que curava as pessoas, eu não entendia nada do que estava acontecendo, nada. Uma das minhas amigas mesmo, que é da casa, também foi passada por mim e também foi uma das pessoas que não quis se identificar, não quis falar e hoje vive fora de lá. Graças a Deus ela conseguiu livrar dele. Você conhece então outras vítimas dele? Sim, conheço. Como é que isso está hoje para você? Hoje eu sinto uma pessoa assim, que estou me livrando disso e desejo força para todas as pessoas que teve coragem, que está falando com a televisão, que está expondo tudo isso. Eu espero justiça, como eu vivo fora do país já, já tem um tempo que eu vivo fora do país, não estou aí, mas eu espero justiça por todas as vítimas dele e que essa farsa dessa casa do Inácio, que isso acabe, porque foram várias vítimas de vários anos, de longas datas. Eu não fui a única. Na época eu me sentia a única, mas eu não sabia. Com o longo dos anos, com vários contatos com várias pessoas e amigas, que fui descobrindo.